Então galera, pra gente começar nosso pedalzinho aqui Eu estou no bairro do Val Novo Eu acho que é esse o nome do bairro aqui Então, coisa de, sei lá, 2,5 km, 3 km depois Dali onde eu comecei a gravar Você chega aqui nesse bairro onde estão asfaltando agora Que pro pessoal daqui vai ser uma ótima, né? Não vai nem ser uma boa, vai ser uma ótima A galera aqui sofre com as voas de terra Enfim Então vocês subindo aqui Vou mostrar um lugarzinho legalzinho aí pra vocês Que é o famoso single da Chiquinha Então pra quem está acostumado a andar aqui Quem já conhece a região Sabe que tem um bar ali pra baixo O pessoal chama de pastel da Chiquinha A gente vai entrar aqui pra começar o single Tá meio bagunçado aqui Porque as máquinas entraram ali Mas enfim Esse trecho aqui Inclusive é um trecho que ele é muito utilizado Pelo pessoal que organiza a Copa Cajamar de mountain bike Galera faz bastante Pessoal da Copa Cajamar Utiliza bastante esse trecho aqui pra fazer competição aqui Consegui tirar o barulho que eu tava fazendo Movimento central Bem melhor agora, né? Sem aquele tec-tec Ó, da última vez que eu passei aqui Não tinha essa árvore caída aqui Isso é novo Tá bem mais fechada Se você vier andar aqui Olha aí, mais uma árvore caída Esse pedaço aqui Já tomei um rolo aqui, inclusive E quase tomei outro agora Esse pedaço ali tem que ficar Esperto Cachoeira do Val A minha direita E a minha esquerda A gente segue Pro single da Chiquinha Mais uma árvore caída Caraca, várias árvores, mano Apesar de eu tá passando devagar aqui Faz tempo que eu não venho pra cá, né? Eu ando pouco de mountain bike Olha, mano Como fechou A jovem não desceu a coroa Ah Tem que forçar Então Apesar de eu tá andando devagar A trilha tá bem fechada Faz tempo que eu não venho pra cá Vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado Mato que é lugar Mas apesar disso Eu tenho Eu já tive o com aqui Nesse single inteiro Desde do Da saída da pista lá Olha Como é baixo Essa árvore Essa aí já tinha Então eu tinha o com aqui E perdi pro meu amigo Alexandre Matiusi Faz tempo que eu não olho Mas eu acredito que eu estou em segundo lugar Até de aranha na boca Ali O mais correto seria eu ter passado Pela Direita, né? Mas beleza Seria a linha mais rápida Mas beleza Passou Então tá ótimo Mas beleza Que tu percebi É Que tu encuentra Porque você pega A próxima É Desilrente Que tu suivre O que tu No meio do absoluto nada, os caras fazem uma horta da hora ali E é isso aí, esse foi o single da Chiquinho, olha pra sair do single E agora vamos seguir pra aquele ponto onde eu me perdi